Música Eu tinha mandado-te aqui um beijinho Só para aqueles que nos fazem sentir Para alguns que já não voltam mais E todos os que ainda estão maravilhosos Há tantos dias que é de vivo ou não Você! Há tantos dias que é de vivo ou não consigo Para alguns que já não voltam mais Para todos os que ainda estão maravilhosos Quero mandar beijinhos para alguém, minha querida Podem voar, voar e voar Mais maras de vitórias também Podem voar, voar e voar Bailar aqui sabe tão bem Vão e voar, voar e voar Agora sim vai deixar de ver Vão e voar, voar e voar Bailar aqui sabe tão bem Vão e voar, voar e voar Bailar aqui sabe tão bem Vão e voar, voar e voar Bailar aqui sabe tão bem Vão e voar, voar e voar Vamos lá, voar e voar, voar e voar Bailar aqui sabe tão bem Vão e voar, voar e voar Adoras ver gaitas de pé Vão e voar, voar e voar Bailar aqui sabe tão bem Não esquece alguém assim Vão e voar, voar e voar Agora sim vai deixar de ver Vão e voar, voar e voar Bailar aqui sabe tão bem Vão e voar, voar e voar